A campanha Outubro Rosa acende anualmente o alerta para a prevenção do câncer de mama, tipo mais comum da doença no mundo. Doença possui maiores chances de cura se diagnosticada rapidamente. As cidades ganham um brilho especial. Lojas, empresas e prédios públicos estão iluminados. Decoração que chama atenção na fachada da TV Serra Dourada, no Jardim Goiás, na capital. É a campanha Outubro Rosa. O Movimento Internacional de Controle ao Câncer de Mama surgiu no início da década de 1990, promovido pela maior organização do tema no mundo, que fica nos Estados Unidos. De lá para cá, o Outubro Rosa é celebrado anualmente para trazer mais informações e principalmente para promover a conscientização sobre o diagnóstico e o tratamento precoce. No último ano, até por conta da pandemia, o número de mulheres que procurou um médico para avaliação caiu assustadoramente. As consultas, elas precisam acontecer. Então, o número de infartos aumentou de uma forma muito estrondosa, as compensações das doenças de base. Então, nós precisamos que as pacientes voltem para as avaliações usuais. Em Anápolis, a Brain Pharma, a maior indústria farmacêutica da América Latina, com mais de 3 mil funcionários, reforça a campanha aos que passam pelo local e entre os colaboradores sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Especialistas alertam. O sintoma mais comum da doença é o aparecimento de nódulo, geralmente em dolor, firme e irregular, mas também há o surgimento de tumor gelatinoso e bem definido. É importante atentar para as alterações mamárias, alterações da pele, da mama, retração do mamilo. O que a gente tem muito divulgado, aquele aspecto de casca de laranja na mama. Então, é importante que a mulher se conheça, que ela volte a se cuidar. Estudos realizados por pesquisadores brasileiros em comparação a dados mundiais apontam que nos últimos 30 anos o Brasil registrou um aumento de 40% na incidência de casos. Mas pesquisas científicas de todo o mundo também apontam uma redução na taxa de mortalidade provocada pelo câncer de mama. Ou seja, reforça ainda mais a tese de quanto antes for descoberto, maiores são as chances do tratamento. Então, lembre-se, é preciso falar sobre o câncer de mama, inclusive em homens, que representam 1% dos casos.